Acorda com seus olhos Chuva quente, seu calor Faz sorrir essa alegria Me chama, meu amor Me chama, meu amor Me chama Me chama Meu amor Acorda com seus olhos Chuva quente, seu calor Faz sorrir essa alegria Me chama, meu amor Me chama Meu amor Me chama Me chama Meu amor Me chama Meu amor Me chama Meu amor Me chama